Esse é o canal do Desfluxo, caralho, só lança a sala Esse é o DJ Everton, dá o L e com ele o Chicote estrala Um botão, outro tira, um botão, outro tira Tá tendo disputa pra botar, 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 botar Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Vou botar, 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 botar na pipoquinha Pra sentar, sento de puta pra botar na pipoquinha Vou botar, 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 botar na pipoquinha Pra sentar, sento de puta pra botar na pipoquinha Muito louca é de gole, derrubar, voer no lança O bailão pegando, ela me chama, passa com a Vou te mais, sento de puta pra botar na pipoquinha E essa paga eu vou te botar, 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 botar E essa paga eu vou te botar, tu vai só tomar Só pirogada é jimbalan, jimbalan, jimbalan Só pirogada é jimbalan, tu vai só tomar Esse é o DJ Everton, da O.L. Vem com ele, o chicote estrala, tá lento disputa pra botar na pipoca Botar, 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 botar na pipoca Pote, pote, pás, e te empurrando, na minha z passa do eu vou te botar Pote, 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 p諸 nunca Tu vai só tomar, só pirou, glada de malado A CIDADE NO BRASIL